E Pereira Barreto, uma ambulância se envolveu em um acidente ontem, viu pessoal? O veículo tombou no meio de uma avenida, bem no centro da cidade. O Wilson da Silva, telespectador do SBT Interior, mandou essas imagens pelo nosso WhatsApp. O motorista do veículo passou mal, bateu em um carro que estava parado na via e tombou em seguida. O acidente aconteceu na avenida Jonas Alves de Melo, no centro de Pereira Barreto. De acordo com os bombeiros, a vítima foi retirada da ambulância com escoriações leves e foi levada ao pronto-socorro. Ela foi medicada e liberada em seguida. A avenida precisou ficar interditada durante alguns minutos.